E ela brotou na minha base em busca de aventura Não sabia que tava de lei se arranquei a peruta Porra, antes tinha me avisado, puxava a pila no... Fumei mais uns azãs Veio lá de Campo Grande, doida pra se entregar No teu grilo dei mordida, na tua chota vou currar Ritmo do magrinho é esse Mergulhei nas suas pernas como um xererete Na manilha nós capota-b... Se eu não tô de corola, nós dats, jipe renegante Esse feat é com menu de Londres Minha nóia matuto na Indóla Já roubei, trafiquei e não larguei a escola Agora com 16, tô recebendo em dólar Brotei no rubi, paguei em dólar Sei que teu pai é pancado, já passei em dólar Gestrão, lucro o dia inteiro, toda hora carga-chota O lucro vem toda hora, na minha mão as nota em bola Fui selvagem no Corolla, sem querer explodir Toshota Olha o que ela falou pra mim, calma amor, vai devagar Vou te explodir mais um pouquinho Vou te explodir mais um pouquinho, a cachorraça ruim Meu mano que vende sininho, arranquei e fura seu rim Taí o dois aí, sai bicho Forte a paz, coraçãozinho, me aponta o trinta, é o bicho O bico vai morrer, saci O bico quer ter melalá Que muito gás, aperte os asas, meu mano vai te acertar Red Dot na sua cara, ela tá vindo me mamar Sua rô tá na minha sala, me de novo vai empurrar Claro não, vou recusá-la, que quis jogar pra mim? É que você é muito feio, ela prefere o geek Ele tem a fonte da nota, ele fala algo sozinho Ele que trouxe a droga, ele que fonte comigo Com ele a caga chora, MP7 desfola É que eu mandei ela embora, aprendi isso na endola Taí o dois aí, sai bicho É que eu mandei ela embora, aprendi isso na endola Taí o dois aí, sai bicho Taí o dois aí, sai bicho Taí o dois aí, sai bicho